E é que é isso aí Vamos acionar o 2023 Atenção pra vocês Tá gostoso aí E é nada assim que tá no que é mais parar E pra ter meia-noite em casa não vai ficar Se juntar com o asquete hoje vai brotar E dentro da favela novinha que é garuba E ela senta na braba Vai sentando, vai sentando, vai E ela fica na braba 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 Vai sentando, vai sentando, vai E ela fica na braba 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 Especialmente nas mulheres Vai, bebê Alô, Alã, Parejinha, Betano Alô, Pouco, Doido Paredão, Tio, Patinha, Alô, Ceará Paredão, Mania Alô, Avelino, Gol do Frango Corra Verde, Alô, Silvanção Rob do Lanche E ela desce, quica, não quer mais parar E bateu meia-noite em casa Não vai ficar Se juntar com o asquete hoje vai brotar E dentro da favela novinha que é garuba E ela fica na braba Vai, vai, vai E ela fica na braba E ela fica na braba Basa, estando, vai, vai, vai E ela fica na braba E ela fica na braba Basa, estando, vai, basa, no vai E ela fica na braba E ela fica na braba E ela clica na braba E ela senta na braba Segue no Jogna, arrobação, seu oficial Suamusica.com, bora! Alô, Salsinha, atualizações Alô, Antônio, atualizações Alô, Sudez, Caio, atualizações Alô, JF da Mídia Alô, Alisson, Chamosinho Multimarca Alô, Mike O, Elite Equipadora Elite, som, automotivo Alô, Daniel dos 700, Deboche Bota pra fuder Balançar na teção, vai Pra cima Especialmente pras mulher que tá solteira Prende o paredão aí Prepara o dono do paredão O momento é dela, vai Vai, vai, baby E ela já tá na mira Hoje a noite vai ser dela Do jeitinho que ela vira Vinha que se revela Morena gostosa Morena gostosa Quero te, quero te, quero te dar Quero te, quero te, quero te, quero te dar Quero te, quero te, quero te, quero te dar E ela já tá na mira, hoje a noite vai se dar Do jeitinho que ela vira, a pinha que se revela Morena gostosa, tu vai sentado e gosta Do jeito que gasta, hoje vou te me aceitar É só pedir, baby Eu vou te dar Me soca, machuca forte, pode minha bonequinha Mostra que tu é bigode, fudendo nessa novinha Me soca, machuca forte, pode minha bonequinha Mostra que tu é bigode, fudendo nessa novinha Quero te dar, quero te dar, quero te, quero te, quero te dar Me soca, machuca forte, pode minha bonequinha Mostra que tu é bigode, fudendo nessa novinha Me soca, machuca forte, pode minha bonequinha Foz do tipo é bigode, mudando nessa maldinha Tá se cantando muito, sobe o morro e vê Eu que na base certa, o nenê não é nenê Ele te bota, ele te saca meu, ele te bota Ele te saca meu, vem ele te bota Ele te saca meu, vem ele te bota Ele te saca meu E desce que desce pra pista que eu vou te pegar de jeito Pra botar no pelo, pra botar no pelo, pra botar Pra botar no pelo, pra botar no pelo, vai Pra botar, pra botar, pra botar no pelo Tá se cantando muito, sobe o morro e vê Que na base certa, o nenê não é nenê Se que ele tira muito, sobe o morro e vê Que na base certa, o nenê não é nenê Ele te bota, ele te saca meu, vem ele te bota Ele te saca meu, vem ele te saca Ele te bota, ele te saca E desce que desce pra pista que eu vou te pegar de jeito Pra botar no pelo, pra botar no pelo, pra botar Mata novinha Isso é Saman Alô vereador Daniel Mendes Alô Bruno e Fortes Lava já tudo Miguel Miachimba, toda toda de jocângula RN Tem alguma blogueirinha safada aí? Eu sou blogueira e vou assar Pra que vai, pra que vai, 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 vai Vem pra papela, só pegar o lança Sei que tu gosta de ficar chapado Já que tu gosta de muito de dança Então vem logo jogar essa rapa Vem pra papela, só pegar o lança Sei que tu gosta de ficar chapado Já que tu gosta de muito de dança Então vem logo jogar Blogueirinha safada, brota na papela pra jogar a rapa Blogueirinha safada, brota na papela pra jogar a rapa Blogueirinha safada, brota na papela pra jogar a rapa Blogueirinha safada, brota na papela pra jogar a rapa Balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba Logueirinha tá chapada Balançando a raba, 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 balançando a raba Logueirinha tá chapada Alô JR Vidros, toda turma de equipe se mastigado Alô Kiev, 1 do Pão, alô Nayara Brito 147 do Vaqueiro, Carpe Governência Gol Tubarão, iPhone e Story Vem pra pavela, só pegar o lanço, eu sei que tu gosta de ficar chapado Já que tu gosta de muito de dança, então vem logo jogar nessa raba Vem pra pavela, só pegar o lanço, eu sei que tu gosta de ficar chapado Já que tu gosta de muito de dança, então vem logo jogar Logueirinha sapada, bota na pavela pra jogar a raba Logueirinha sapada, bota na pavela pra jogar a raba Blogueirinha safata, e planta na popela pra jogar a raba Balação da raba, balança na raba, balança na raba, balança na raba Blogueirinha tá chapada, balança na raba, balança na raba A desção mulheres o momento é esse, prepara pra descer e balança a raba Vai, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Balação da Rapa, balação da Rapa, balação da Rapa, balação da Rapa, balação da Rapa Vai, vai Bloqueirinha tá chapa Alô Mago da Mídia, alô Antônio Neto, alô Dan Weberton, é toda turma Ramando Sacolão também, é nóis Alô Gabriel Importes, G Importes, FF Multimarca Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ela me xinga, me bloqueia, não tem solução Hoje o pai também que tá na maior intenção Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão E hoje o pai também que tá na maior intenção Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Hoje o pai também que tá na maior intenção Alô LM, Caicó, toda turma, bora Paredão do cego, parejinha do índio Parejinha caveirão, ou da bagaceira Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ela me xinga, me bloqueia, não tem solução Hoje o pai também que tá na maior intenção Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Hoje é o gera, hoje é o gera Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Hoje eu encher o carro de puta e partir pro pavelão Que é isso, pai Ô, Goberman, vale pra teta Lava Jato do Miguel Ô, bebidas Alô, Ruina Barbeira Estilos Empato Automotivo Natal do Gera Alô, Matheus Cabelo E aí, mulher Deixa eu te levar até a lua hoje Isso é só, mãe Escute a letra, vai, bebê Tô no corpo e que eu chorei Mais tarde eu vou no corre Qualquer coisa, calmei Eu quero encher o gosto Até mesmo ficar rei Já faz parte do plano Enriquecer, então comer Mais uma luta Não é nada Nossa ligação não muda Eu quero prata Quero pute pra miúda Procraste inspiração Também é tua culpa Apagar a luz Acenda as velas Fazer um clima Tipo uma opela Que ela é só minha Que eu sou dela Que ela é só minha Que eu sou dela Deixa eu levar Até a lua hoje Vou te levar Até a lua hoje Deixa eu levar Até a lua hoje Vou te levar Até a lua hoje Tô no corpo e que eu chorei Mais tarde eu vou no corre Qualquer coisa, calmei Eu quero encher o gosto Até mesmo ficar rei Já faz parte do plano Enriquecer, então comer Mais uma luta Não é nada Nossa ligação não muda Eu quero prata Quero pute pra miúda Procraste inspiração Também é tua culpa Apagar a luz Apagar a luz Acenda as velas Fazer um clima Tipo uma opela Que ela é só minha Que eu sou dela Que ela é só minha Que eu sou dela Deixa eu levar Até a lua hoje Vou te levar Até a lua hoje Vou te levar Até a lua hoje Deixa eu levar Até a lua hoje Vou te levar Até a lua hoje Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Que isso é sua mãe Oi, ei, ei, ei A tropa do Sonata na ficha Conheci uma menina Monte bonita E eu te exagarei Quando você ainda não via E a novinha Você não faz E não vê até a bunda Quando ela desculpa Ela fica de medo E não vê até a bunda Quando ela desculpa Ela fica de medo Ai, ai, ai Alô, já tá cedo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu que não vê até a bunda Quando ela desculpa 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 Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Eu que não via Eu que não via Joga pra cima, ele é a locação, ela é o Júnior Eu vou sendo novinha, monte bonita, ele tem sagrado Eu vou sendo novinha, e ela novinha, por isso não vai Quem não quer ter uma bunda, grande ela, do seu pão, que ela fica demais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quem não quer ter uma bunda, grande ela, do seu pão, que ela fica demais Ai, ai, ai E eu que não vinha, e eu que não vinha, joga Brasil Putaria não, putaria sim Só a galera que gosta da putaria vai dizer Já deu meia-noitinha, só quero curtir Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria bom, bom Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Já deu meia noite, a tropa tá vindo Mas eu sou casado, minha vida Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha vida Putaria não, putaria fé Putaria não Putaria assim Quando vinha bata quando vem mexendo Raba com que bando bachão, cacau Putaria não Putaria assim Putaria não Putaria assim Putaria não Putaria assim Putaria não Putaria Alô TV Produções Alô penado mix E aí, eu te sentando com as piranha, tipo malato Hoje é recente, mete, mete, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá, e é um sonho aí Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Você que pediu, vai, vai, safada Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Você que pediu, vai, safada Pra cima E aí, eu te sentando com as piranha, tipo malato Hoje é recente, mete, mete, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá, e é um pente Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Você que pediu, safada Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Você que pediu, safada Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Você que pediu, safada Toma, 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 tapa Toma, toma, tapa, toma, tapa Toma, toma, tapa, toma, tapa Alô, Júnior, alô, Smith L.A. locação Salsicha do L.D. Zão E aí, cara, dj Vou te ver, chamar Plume, a bloguinha Se gosta de citar Comida de costume Vai rolar balinha A ideia que tu sai E acabar do outro dia Tu gosta de moto Tu gosta de moto Tu gosta de moto Vou levar na minha caruca Vou mostrar como é que é Vai levar botalizão 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 Vai levar botando em cima da XRE Vai levar botando em cima da XRE Vai levar botando em cima da XRE Isso! Toma, 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 toma que é de caça Casa da Revoada, alô, do dom Alô, vandeleia, toda a turma do chão, vamos na R&N Hoje já me panedica, hoje vai rolar Chamei a blogadinha, se gosta de cê tá Como é de costume, vai rolar valinha A ideia aqui do zanho é acabar no outro dia Tu gosta de moto, eu gosto Tu gosta de moto, eu gosto Vou levar na minha carupa, vou mostrar como A galera de Farazil aí também Vai levar botando em cima da XZE Vai, vai, vai levar E vai levar botando em cima da XZE Vai levar botando em cima Vai levar botando em cima da XZE A galera rua, as boas da rua do cemitério Vai levar botando em cima da XZE Vai levar botando em cima da XZE Vai levar botando em cima da XZE Eita cara Alô, Lúcio e Pau, já tudo, tudo engaixado, vem! Vivasso! Vivasso! Vivasso!